Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Das valsas bem rodadas de branca e de aurora Nas rondas e serestas nas noites de lua Dos jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais estas valsas tão lindas A falta que nos faz que lembranças infindas Revocação divina da mira sonora O baile da saudade dançamos agora Que saudade da retreta Espartilho, bengala e palheta Do bondinho de cem réis Das varandas e dos coronéis Ai que saudade tenho dos bailes de outrora Das valsas bem rodadas de branca e de aurora São das rondas e serestas nas noites de lua Dos jovens namorados aos pares na rua Já não se dançam mais estas valsas tão lindas A falta que nos faz que lembranças infindas Revocação divina da mira sonora O baile da saudade dançamos agora Que saudade da retreta Espartilho, bengala e palheta Do bondinho de cem réis Das varandas e dos coronéis O nosso, o nosso ar Fiquei na rua na noite fria Só eu e o Luar Voltava a casa quando vi que havia luz no velho bar Não hesitei, fazia frio e me lembrei Estando longe da minha terra Tive a sensação De ter entrado numa taverna Vibrei de emoção E um homem velho se acertou e assim falou Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar A aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar Vamos brindar Com o vinho verde vinho pra que possa cantar Canções do vinho que me fazem sonhar Com o momento de voltar ao lar Falou-me então de sua saudade O velho do bar Em que deixara tudo quanto existe Pra fazer feliz A noiva mãe A casa, o pai E o cão também Pensando então naquela cena Eu também senti Saudade imensa da minha terra Então respondi Bom português Com o vinho verde que é do meu Portugal E o vinho verde me fará recordar Aldeia branca Aldeia branca que deixei atrás do mar Vamos brindar Com o verde vinho pra que possa cantar Canções do vinho que me fazem sonhar Vamos brindar Com o momento de voltar ao lar Vamos brindar Com o vinho verde que é do meu Portugal O vinho verde me fará recordar O clube do Valia se sente feliz, honrado, maravilhado Que eu gosto realmente de Petrone O Brasil gosta Obrigado pela sua presença no Arto da Inicidade Obrigado. Felicidade pra vocês também